Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, já chega no like aí, comenta, se inscreve na TV Alve Verde se não for inscrito, ativa o sininho aí e vambora. Lembrando que a meta em Palmeiras e Tuano, o bolão da TV Alve Verde aqui tá on, já coloquei meu placar, acho que vai ser 2x0, não acertei nenhum placar até agora, mas enfim, é a chance de você pontuar aí e subir no nosso ranking, lembrando que os primeiros colocados aqui são premiados, Gustavo Rischiotto, líder do bolão, tava nem aparecendo no nosso bolão aqui, no nosso ranking, acertou 2 placares exatos, ganhou a primeira colocação, Rafael Luz já foi líder também, aqui o Heitor e o Ibrahim, tá aqui o nosso G4, lembrando o nosso G4 ganha prêmios, vai ter premiação agora no mês 6 e vai ter premiação também no mês 12, então você se cadastrando aqui, pagando a taxinha aqui de 10 reais, é uma vez só que você paga e joga o ano inteiro, não é mensal, é uma vez só, e aí você tem a chance de concorrer, tanto no mês 6 quanto no mês 12, quanto mais cedo você entrar mais chance de ganhar, se cadastra aí e vem jogar aqui no bolo da TV Alve Verde, todos os jogos do Palmeiras pra você dar palpites aí, brincar e concorrer a prêmios, beleza? Então vem jogar, o link tá aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. Bom, rapaziada, não é pra falar exatamente de Palmeiras e Ituano que eu fiz esse vídeo, a gente vai ter a cobertura completa, vai ter pré-jogo, vai ter pós-jogo, vai ter como foi assistir o jogo lá no Allianz, todo o conteúdo que você já conhece aqui da TV Alve Verde, né, mas eu queria falar sobre algumas coisas que eu tenho visto nos nossos rivais, que me deixaram aí meio assustado, né, o Santos nesse marasmo total, o Paulo Roberto Falcão vai virar comentarista aí, né, o Paulo Roberto Falcão foi contratado pra ser diretor lá do Santos, vai comentar jogo do Brasil, jogo amistoso da seleção brasileira, ao invés de tá lá trabalhando. O Corinthians, uma bagunça, né, o treinador deu dias de folga aí pro elenco, depois reclama, né, que eu não tenho tempo pra treinar, quando a temporada da funilar vai falar que não teve tempo pra treinar, a torcida invadindo o CT, a diretoria soltou uma nota de repúdio enquanto os jogadores falaram que não, mas isso era um papo combinado com a torcida, cara, que bagunça, e o São Paulo acho que é o caso mais crítico, né, cara, o São Paulo além da eliminação, além da vergonha, uma bagunça interna, o Rogério Senna perdendo o braço de ferro pro Marcos Paulo, né, sei que tem muito São Paulino que interpreta que o Rogério é o grande problema, é um treinador que o time não evolui, tudo mais, mas eu acho o São Paulo bem, bem ruim, né, o futebol de São Paulo é bem, bem, bem abaixo, bem fraco, e acho que o São Paulo em algumas, acho que o Rogério em algumas vezes exagera na mão e ainda acha que é jogador, né, acha que tem aquela moral como jogador e não tem, só que, cara, entre o Rogério Senna e ficar bravo com o jogador, o elenco ficar do lado do jogador e a diretoria dar moral pro elenco, cara, é melhor demitir o Rogério logo contra o teu treinador, porque aí já perdeu toda a moral, né, pelo que eu tava vendo, o Rogério queria fazer essa segunda pré-temporada em Cotia e o elenco falou que não, ah, não tem clima, não, é melhor a gente continuar por aqui, cara, que absurdo, velho, que absurdo. Então quando você vê o início conturbado dos nossos rivais, né, aqui de São Paulo, quando você olha até o início conturbado do Flamengo perdendo títulos também, você entende que essa manutenção do Abel Ferreira é cada vez mais importante, né, faz cada vez mais diferença, eu sei que a gente tem os nossos dedos aí com a nossa diretoria, tem as nossas reclamações, mas em comparação a outros times aí, a grande maioria dos times do Brasil, o Palmeiras ainda é melhor administrado, né, acho que falta mais definição do nosso planejamento, acho que falta mais atitude da nossa diretoria no mercado, mas no geral acho que o Palmeiras, ele se mostra, ele arrumou um pouquinho só a sua casa, arrumou um pouquinho só a sua política, mas bem pouco e ainda a gente tem uma série de restrições da chegada da lei na presidência, a forma como as coisas são feitas ali dentro, né, a gente tem restrições sim, mas você vê que organizar minimamente a casa já fez uma diferença gritante. Inclusive eu tava pensando aqui numa ideia, né, porque eu tava vendo também os amistosos que os nossos queridos rivais vão enfrentar, cara, amistosos contra 15 de Piripiri, Guarulhinhos de Bocaiu, cara, uns times muito ruins, né, será que não seria a mais bacana? Só que as diretorias teriam que ter coragem, né, fazer amistosos contra, fazer um triangular aí entre Santos, São Paulo e Corinthians, um jogo lá, um jogo cá, você pode até cobrar um valor simbólico do ingresso das torcidas, mas você faz um torneio amistoso aí entre os três, cara, prepara o time num nível de enfrentamento que vai ser esse ao longo da temporada, né, não vai ser o jogo contra o 15 de Piripiri que vai te preparar pro restante do campeonato, só que aí os caras não fazem, porque se perde o amistoso, aí vai ter mais pressão da torcida, aí vai ter mais um zum zum, vai ter mais treta aí, mas eu acho que seria uma grande sacada deles, né, desses três eliminados aí, de fazer um torneio desse, torneio amistoso, é, o que a gente poderia chamar esse torneio? Vice do Verdão, campeão, o torneio Vices do Verdão, que aí reúne aí os times que perderam títulos pra gente recentemente, né, Corinthians, o Paulista, o São Paulo, o Paulista também, fora as outras eliminações, conseguiu passar lá quando tinha o VAR, e a, e o Santos é a Libertadores, né, o Santos é o preferido, é a vítima preferida ultimamente, mas agora não, falando sério, falando sério mesmo, eu acho que seria legal né, um torneio amistoso entre as equipes, mas os caras não vão fazer, como eu falei, vai, e falta peito, né, de você encarar isso, de fato pensar na preparação do seu time, rodar elenco, colocar pra jogar contra rival, né, que vai ser o nível de exigência daqui pra frente, mas os caras não tem, acho que não tem nem visão e nem coragem disso, né, porque aí depois se perde, não vai aguentar a pressão da torcida, enfim, cara, pra gente, eu sempre achei legal trazer conteúdos de outros times que interferem diretamente ou indiretamente na vida do Palmeiras, porque eu acho que é olhando pros outros que a gente entende um pouco também de onde a gente tá, né, quero saber sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, até a próxima.